Em função de uma ocorrência de energia, por parte da operadora, o preço do vidro abaixo em Saragona, opera com um intervalo de aproximadamente 50 minutos. Em função de uma ocorrência de energia, por parte da operadora, o preço do vidro abaixo em Saragona, o preço do vidro abaixo em Saragona, o preço do vidro abaixo em Saragona.